Carro Mendes, agora aqui na Coronel Procópio, Gómbios de Oliveira, esquina com Inácio Bastos, porque eu tô na Adair Motos, Adair Motos quer comprar a sua motocicleta, vem pra Adair Motos, porque aqui tem a maior variedade em estoque no pátio, com a melhor negociação, inclusive com parcelamento na nota promissória, bom dia Adair. Bom dia Fábio, é isso mesmo, nós estamos fazendo um queima de estoque das motos, estamos com 140 motos no pátio, e pode vir pra cá que a gente vai parcelar, tô mandando aí meu WhatsApp, meu telefone, estamos com bastante motos boas, tá com estoque bom, bom em motos pra quem quer parar de andar de carro, vem pra Adair Motos, pega uma moto, o trânsito tá muito grande em Joinville, vem pra Adair Motos aqui, vocês vão ver as motos lindas que eu tenho pra oferecer pra vocês. Muito bem, vem pra Adair Motos, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui no Adair Motos, esta Honda CBR de 900 cilindradas, o ano dela é 97, tá maravilhosa, por R$ 19.500, apenas R$ 19.500, agora olha só a segunda oferta, Honda CBR de 600 cilindradas, este ano 91, por R$ 16.500, apenas R$ 16.500, quer fazer um parceladinho na nota promissória, vem pra cá, conversa com a Adair, conversa com a equipe de vendas, que aqui dá negócio, mais uma super oferta, Honda CB 300 cilindradas, esta é 2010, por R$ 8.800, eu disse, apenas R$ 8.800, agora olha só esta Yamaha, é uma XTZ, 125 cilindradas, esta é uma relíquia, tá impecável, o ano é 2005, por R$ 4.450 regais, eu disse, R$ 4.450, agora olha só esta Honda Fan, é uma 160 cilindradas, o ano é 2016, de R$ 8.700, por R$ 7.990 regais, isto mesmo, R$ 7.990, pra fechar as ofertas da Adair Motos, nós preparamos pra você, esta Honda Broz, 150 cilindradas, ela é completa, esta é uma 2010, de R$ 7.200, por R$ 6.500, isto mesmo, R$ 6.500, aqui precisou fazer um parcelado na nota promissória, aqui também tem a Adair. É, Fábio, aqui nós trabalhamos com nota promissória, com cartão, financiamento, e tem essa, quem vinha aqui falar, fala que viu no Ben 10, e comprar moto comigo, ganha mais um capacete novo de brinde ainda, da Adair Motos. Muito bem, quer fazer um grande negócio? Então vem pra Adair Motos, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! Adair Motos. 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 Adair Motos.